Alexandre XRE300 Seja bem-vindo ao nosso canal Focado em passeios de moto Tindo a natureza Estamos a bordo de uma VESI 650 Tourer Da Kawasaki Quero mandar um salve para o canal Skywave 400 LTDA ABS E eu vi que o nome do canal dele É o nome de uma moto Suzuki Lá no Japão Ele é japonês E hoje ele tem uma CBR 250RR Se eu não estiver enganado Ele também tem uma CB400 Modelo japonês Diferente da CB400 Que tem aqui no Brasil Estamos em mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana Estamos indo ali Em Rio Formoso Diferente da CB400 Diferente da CB400 Diferente da CB400 Diferente da CB400 Que bonito Agora eu sempre vejo a água desse rio sempre assim, barrenta A natureza é bonita demais Quero mandar meu salve pro Fábio Farine lá do canal Escape no Cerrado Meu velho Fábio, meus pêsames aí pelo estado aí, pelas queimadas no seu estado Cara, que devastação, cara Complicado, né? Além de ter a seca, tá muito tempo sem chover Ainda pra piorar as coisas Os agropecuários O pessoal da agropecuária Faz queimadas Aí é lasca, né, velho? Os locais que eram paraísos Viraram desertos Toda queimada Saímos de casa eram as seis e vinte aproximadamente Então já consumimos uma hora e vinte aproximadamente E estou andando de boa, né? Sem agonia Só curtindo a paisagem Vou mandar um salve pro... não sei se o nome dele é esse, né? Mas está lá escrito no YouTube Wiglis 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 Assiste aí todos os vídeos Super inscrito Aquele abraço Wiglis Se não fossem pessoas como vocês Você Talvez eu nem estivesse gravando mais Gravando sim, mas não postando publicamente Então... Então... Eu zerei a média de quilômetros por litro Quando eu comecei o passeio Ou seja, eu já tinha ligado a moto Aquecido Para evitar Esse erro Esse erro na média Aí nós estamos aqui, ó Eu vou, né? Deixa eu prestar atenção aqui na estrada Que é uma curva perigosa Perigosa e bonita, viu? Nós estamos aqui com 26.3 quilômetros por litro Na média Falando da média, viu? Não é instantâneo, não Então, aquela média que eu falava de 22 quilômetros por litro Isso já é Considerando o tempo que eu passo aquecendo a moto Então faz com que essa média diminua Bastante Então você pegando a média Puramente andando Sem pegar a média Com a moto parada, aquecendo Porque eu sou daqueles, né? Eu não ligo a moto e saio aí Já saio pilotando, não Eu ligo e deixo ela pré-aquecer Então, aí com isso, ó Nesse passeio Nesse passeio 26.3 quilômetros por litro Né? Trecho maior em estrada, né? De boa Congarupa Detalhe, viu? Congarupa Quero ver se dá pra passar Tá livre E olha aí Os quase túneis Da mata aqui na estrada Gosto demais disso, cara Ah, muito bonito Ah, muito bonito Ah, o cheiro do ar puro Tem umas flores ali O cheiro das flores também Não sei quanto tempo tá aqui Nove minutos Não vou nem interromper o vídeo agora E olha aqui Tá tão bom Olha aí Mais ciclistas Salve aí pro André André Explorer E aí Não sei mais Gostei Não sei Não sei Acho que ali as placas tectônicas se movimentaram Que a pista ficou enrugada Olha, já estamos perto da nossa chonete Rio Café Já começaram aqui as plaquinhas Rio Café é 2,5 km É isso aí, vou fechar o vídeo aqui e abrir logo outro na sequência Nos vemos amanhã Se não é inscrito, se inscreva Ajude o crescimento do canal e deixe o seu joinha Fui, até amanhã